Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a estar alterando o usuário e a senha do seu microchip. É mais uma questão de segurança para você ter o acesso aí do seu microchip ou então você certificar que só você tem acesso ou então ter acesso só quem você permitir. Então, se você estiver interessado em fazer aí uma consultoria comigo, que está ensinando um provedor aí, não sabe por onde começar, é só me chamar no WhatsApp aí, que está na descrição desse vídeo, é só me chamar aí e a gente troca uma ideia lá, entendeu? Se quiser fazer também configuração de microchip, configurar RB, servidor PTOE, configurar dois links na configuração de wallace, a gente também faz. É só me chamar no WhatsApp que está aí na descrição do vídeo. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, peço que você assiste esse vídeo até o final, deixe seu like aí, se inscreva no meu canal se você não for inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificações para agora, se você postar um vídeo, você ser notificado. Então, vamos lá para o conteúdo. É bem rápido, galera. Simples e fácil. Bom, quando a gente configura o microchip, né, e algumas pessoas não mudam o login e a senha. Quando vem padrão com as configurações da microchip, aqui o login é admin, aí vocês digitam aí para ter o acesso de vocês. clica em connect, aí notem que aqui, ó, vocês já vão estar acessando aqui, ó, a RB de vocês pelo inbox. Então, o que é que vocês vão fazer agora para estar alterando a senha e o usuário? O usuário e a senha. Vocês clicam aqui, ó, em system. Clica aqui, galera, na opção users. Notem que aqui está o nome admin. Esse aqui é o nome do usuário que eu utilizo para fazer o acesso, né, para fazer o login. Então, como mudar? Simples. Clica aqui no mais. Agora você digita o nome do usuário que você desejar colocar aí. E vou colocar aqui, Anderson. DKNet. Aqui vai ser o nome do usuário. Aí, aqui embaixo, você coloca essa opção aqui, ó, full. Entendeu? Clica nessa opção aqui, full. E aqui embaixo, você coloca uma senha para você estar acessando o seu microchip. Eu vou colocar minha senha aqui. Tem que colocar em cima e embaixo, galera. Pronto. Aí você clica aqui, ó, aplicar. Dá ok. Pronto. Aí tem o nome aqui, Anderson, aqui embaixo. Aqui, galera, já alterou? Não. Para alterar, é bem simples. Só seguir esse passo aqui agora. Clica aqui, ó, em new inbox. Aqui está escrito admin, tá certo? Eu vou apagar. Vou colocar o nome que eu coloquei, né? Meu usuário. Anderson DKNet. E aqui foi a senha que eu coloquei lá. Clica aí em connect. Pronto. Aí ele vai fazer o acesso aqui novamente no inbox. E agora, já alterou? Já sim. Pronto. Agora a gente vai fazer o quê? Clicar em system novo. Procurar a opção users. Clicar aqui nesse nome admin, que era o usuário que a gente estava utilizando para fazer o login. Clicar no menos para apagar. E pronto. Aqui já alteramos nossa senha e usuário. Então, se esse vídeo te ajudou, deixe nos comentários aí abaixo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo toda vez que eu postar. E se você quiser aprender a fazer configuração de microchic, vou deixar aí na descrição desse vídeo o link de um curso onde você vai aprender a estar fazendo configuração de microchic passo a passo. O link está aí na descrição do vídeo. Só dá uma olhada. Então, valeu galera. Fui.